Toma, bola na bola, hein? Boa jogada do Richardson Preciso no lance A bola esticada, Saldo Mineiro na grandeira Bateu! Gol! 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 Do Ceará do Bozão! O coração valente Saldo Mineiro Emocionado Ele desabra Desaba em lágrimas Leva o torcedor A emoção da Arenda Castelão Saldo Mineiro Foi lançado da entrada da grandeira Perna canhota Mandou chucão no ângulo do João Ricardo Indefensável Indefensável Agita A galera O Mineiro A galera do Castelão Saldo Mineiro Coloca o Ceará na frente Coloca o Ceará em vantagem Coloca o Ceará Mais perto Do título Cearense De 2024 Saldo Mineiro Um belo gol Um golaço Um belo gol Um golaço Um pro Bozão Zero pro Leão Na Arena Castelão Pelo Campeonato Cearense É o momento que vale um brinde Do Vinho Do São Francisco Caio César Pouquimbo Caio César Aí o gol do Saldo Mineiro Lançado E um belo gol No início E aí como é de praxe O árbitro vai analisar O VAR dá aquela conferida Pra conferir se houve impedimento Ou não Alisson Oliveira E de golaço De coração valente Vou dar 70% Desse gol pra ele Porque eu preciso Dividir os outros 20% Em quem deu o passo Apareceu ali o Mugni Se não estou enganado E os outros 15% Eu vou dar pro Mancini Que é a carta na manga Que ele falou tanto Era o Saldo De atacante Que foi a primeira vez Com esse homem Com excelência Golaço Ceará na frente E agora vamos esperar Confirmação Com a checagem do VAR Anderson Daronco Sinaliza ali Vamos checar Se houve Impedimento ou não Como é de praxe E se houver impedimento Claro O gol será Será anulado Se não houver Nenhuma Nenhuma irregularidade Será confirmado O gol do Ceará Diz Saldo Mineiro Com 3 minutos No segundo tempo E agora tem mais Esse componente De emoção Dentro do futebol Né, Alisson Além do gol em si Ainda tem depois Uma nova emoção Que é Ou a confirmação Ou a anulação Do gol Bom VAR É, e no campeonato brasileiro A gente vai poder Acompanhar ao vivo Isso, né Passando as linhas Como mostrar As imagens E tudo mais Não é necessário O que não é necessário É essa demora, né Porque essa demora toda Tem que se agilizar É isso Porque isso tem o jogo Escreve o jogo E a galera Rápido Eu não consegui ver Nenhuma posição De impedimento Não Até parece que A impressão minha É até que é um lance fácil Que ele vinha Né Correndo de trás É tanto que ele infiltrou Né Entre dois jogadores Pra Pra Pegar a bola lá na frente Mas vamos ver E tome espera Última vez que o VAR Foi acionado por aqui Demorou quantos minutos? Oito minutos E o árbitro Valida O gol do Ceará Um pro Ceará E zero pro Fortaleza Na decisão Do campeonato cearense E o Escanteio Pra equipe do Fortaleza Fazer a movimentação Vai pra bola Marinho Marinho levantou Primeira trave E o desvio Gol Do Fortaleza Lucero Gol Do Fortaleza Do tricolor Do tricolor Lucero Juan Marti Lucero Empata O clássico Rei De cabeça Na cobrança Do escanteio A bola levantada Pelo Marinho Primeira trave Bruno Pacheco Desviou Na segunda trave Lucero Apareceu Cutucando Pro fundo Do gol Do Richard Empatando Tudo Na Arena Castelão Em Fortaleza Na decisão Do clássico Rei Na decisão Do cearense Em clássico Rei Tudo igual Tudo Empatado Um pro Ceará Um também Pro Fortaleza Um momento Que vale Um brinde Do vinho São Francisco Alisson Alisson Oliveira E a gente falava Esse segundo tempo Tende a ser Letrizante Aí já tivemos Em 13 minutos Dois gols Alisson Reação rápida De uma decisão É super importante E esse desvio Do Bruno Pacheco No primeiro pau Aqui pro Lucero Chegar e complementar Essa reação rápida No Fortaleza Foi tudo Que o Voivoda queria Agora tudo igual Novamente E aí o presunto De Segundo tempo Super emocionante Com muitos gols Como você falava Porque o Fortaleza Tinha que reagir rápido Deixar o Ceará Dominar o jogo E passar E gastar o tempo Seria fatal Pro Fortaleza E conseguir esse empate Logo na jogada seguinte Pra vir pro Fortaleza Teria 13 minutos No segundo tempo Cobranças de pênalti Pra sabermos Quem fica com o título Mais importante Do nosso estado Se Ceará ou Fortaleza Se Fortaleza ou Ceará Vai pra bola Matheus Felipe Toma distância Sai da grande área Fica ali na altura Da meia lua João Ricardo Abre os braços Do centro do gol Matheus Felipe Autorizado Perna direita Bateu Pegou João Ricardo Pegou João Ricardo Faz a defesa Defende a primeira cobrança João Ricardo Matheus Felipe Matheus Felipe tentou O cantinho Baixo esquerdo Do João Ricardo Que foi pegar Alisson É ele avisou né É a chamada A visão Ele vira o pé Na hora que Vai fazer a cobrança E aí o goleiro Sabendo onde ele vai tocar Então Vacilou nessa primeira cobrança É aquela história Para ser esses dois goleiros Vai ter que bater 0 a 0 a 0 Pikachu bata Pikachu para a bola Bateu Richard pegou Richard pegou Pegou também A gente falou São dois grandes goleiros A disputa vai ser Eletrizante E o Richard apontando Para o lado Pikachu bateu lá E ele foi buscar No lado Que ele apontou É todo um jogo Psicológico São dois grandes goleiros De fato Hein Alisson É impressionante né Caio Esses caras Pegam a bola É impressionante Cada cobrança É uma dificuldade Para conseguir vencer Lá vai mais um Quem vai para a bola Agora Castilho Castilho tomando distância É penalti Para a equipe do Ceará Agora fazer a cobrança João Ricardo Entrou ali no gol O árbitro vai lá Chama a atenção dele Dizendo que é para ele Para ele ficar exatamente Na linha de meta Vai autorizar Vai autorizar Anderson Daroto Para a bola Castilho Que entrou no segundo tempo Respirando fundo Castilho Vai para a bola Bate para o gol Castilho Pegou de novo João Ricardo Pegou de novo João Ricardo Meia altura Onde o goleiro quer Onde o goleiro mais Vai pegar Meia altura Mais onde ia bater Meia altura Aí é para Conseguir a goleira João Ricardo Pegou E as cobranças Todas elas Feitas do lado Esquerdo do goleiro Agora Pênalti para o time Do Fortaleza Fazer a cobrança Agora Zé Welleson Vai para a bola Zé Welleson Para a bola Continua Zero a zero No placar Nas cobranças De pênalti Depois de um a um No tempo normal Zé Welleson Ajeita O meião Dá uma pisada Ali no gramado Pertinho da bola E agora vai tomando distância Vai caminhando para trás Zé Welleson Richard no centro do gol Zé Welleson vai para a bola Autorizada pelo árbitro Zé Welleson parado Olhando para o goleiro Richard de novo Aponta para onde quer Que ele bata Zé Welleson bateu Gol Do Fortaleza Zé Welleson Converte o primeiro gol Converte a primeira penalidade 1 a 0 Para o Fortaleza Nas cobranças de pênalti Alisson Você lembrou bem O cara que mudou o largo Conseguiu fazer O único que bateu No campo de quente Do goleiro Zé Welleson Conseguiu fazer O Fortaleza Sai na frente 1 a 0 Zé Welleson Dá uma provocada Na galera Alvinegra ali também Recalde agora para a bola Recalde para a bola Está 1 a 0 Para o Fortaleza Nas cobranças de pênalti Recalde para a bola Tomando distância Vai saindo ali Da grande área Recalde para a bola Vai para a bola Recalde Perna direita Bateu no cantinho Gol do Ceará Gol do Ceará 1 a 1 Nas cobranças de pênalti E o João Ricardo Foi nela Impressionante Ainda tocou na bola E ela foi bem No cantinho do gol Alisson Oliveira Quase né Foi muito pouco E pegou mais uma Mas o toque Lá no canto Ele foi no canto certo Se tivesse pulado um pouquinho Antecipadamente Eu queria pegar a bola Foi no surto João Ricardo Quase pegando mais uma Penalidade É um baita De um goleiro Aliás Dois grandes goleiros Richard E João Ricardo Recalde Converte o primeiro pênalti Para a equipe do Ceará Está 1 a 1 Mas o Ceará Tendo feito Uma cobrança a mais Agora vai Moisés Para a bola Richard no centro do gol Grita ali alguma coisa Moisés Para a bola Vai para a bola Moisés Perna direita Moisés Bateu Gol do Fortaleza Gol do Fortaleza Moisés Implacável Com a bola nos pés 2 a 1 Para o Fortaleza Também dá aquela provocada Do torcedor do Ceará Alisson Oliveira Cobrança lá em cima Bateu muito bem Moisés É difícil Para o goleiro chegar Cobrança Força lá em cima A cobrança Praticamente Indefensável Agora Quem é que vai para a cobrança Pelo lado Malvinegro Lourenço Lourenço vai para a bola O recalde Converteu A cobrança anterior Agora vamos ver Lourenço Está 2 a 1 Para o time do Fortaleza Lourenço para a bola João Ricardo no gol João Vai o Lourenço Lourenço para a bola Vai lá O árbitro autoriza Perna direita Lourenço Bateu Gol Do Ceará 2 a 2 Gol Do Ceará 2 a 2 Nas cobranças De pênalti E o Lourenço Vai lá Dá aquela força Para o Richard Se o Richard Pegar Fica tudo igual Se o Fortaleza Faz Continua em vantagem 2 a 2 Um clássico Para lá De emocionante Na decisão Do campeonato O Cearense 2024 Vai para a bola Agora O capitão O ídolo O ídolo O ídolo O ídolo O ídolo O Pedro Augusto Que responsabilidade Mas também Pode ser a redenção Dele Vamos ver O que tem Destinado Para o Fortaleza E também Para o Ceará O ídolo O ídolo O ídolo No centro Do gol O Richard Vai se balançando O Richard De um lado Para o outro O Tinga Bateu Para fora Do gol Para fora Tinga O ídolo O tricolor Perde a cobrança Manda para fora Por cima do gol Alisson Oliveira Caio Desde os primeiros minutos Que a gente O Tinga Não estava legal Estava para ver Na fisionomia dele Estava bem A ponto de errar A cobrança De lateral Que não é dele E errar uma cobrança De mais ainda Porque o Tinga Tem autoridade Tem responsabilidade E aí desperdita É uma grande chance Que o contador De sair em vantagem Neste final do lugar Agora vai o Raí Ramos Aí tentar igualar Vamos para as últimas cobranças Da série de cinco Raí Ramos Para a bola Raí Ramos Para a bola No centro do gol João Ricardo Raí Ramos Toma pouca distância O árbitro O árbitro vai autorizar Autoriza Raí Para a bola Bateu para o gol Do Ceará Gol do Alvinegro Converte A responsabilidade Para ele Vai Machuca Para a bola Machuca na cobrança Do pênalti Richard Pode ser o pênalti Decisivo Pode ser o pênalti Que vai definir A decisão Vai definir A final do campeonato Cearense 2024 Vai para a bola Machuca para a bola Richard no gol Machuca para a bola Richard no gol Richard no gol Bateu Richard Pegou Pegou Ceará Campeão Cearense 2024 Acabou a espera Torcedor Alvinegro Acabou a espera Acabou a espera Torcedor do Vosão O mais querido É campeão Cearense Em 2024 No upinal Eletrizante No upinal Emocionante No upinal Diante De um rival Absolutamente Irrespeitável Outro gigante Do nosso futebol Que merece Todo o respeito Mas esse Tem que ser O ano do Ceará Acaba Esse sofrimento É o Vosão Voltando ao topo Do nosso futebol Dentro do campeonato Cearense Richard De novo Richard Sendo decisivo Sendo absolutamente Crucial É o Ceará É o Vosão Que vai ganhar E tome confusão Tem aqueles que não sabem perder Lamentavelmente Tem aqueles que não sabem perder Pois vão ter que engolir Esses que não sabem perder Vão ter que engolir E não é generalizando não Não é generalizando não Que tem muita gente maldosa Que vai dizer que a gente está generalizando Mas quem não sabe perder Tem que engolir O Ceará Campeão Cearense De 2024 Alisson Oliveira E tinha que passar pelas mãos Do melhor jogador do Ceará Nos últimos jogos Que é o goleiro Richard Que conquista Vou te falar Que ele tinha que sair Pelas mãos de Richard E não adianta a confusão Clássico Rei Não adianta Uma partida Bem disputada As duas equipes Não adianta